O aparelho foi localizado com a ajuda de um rastreador. A polícia informou que desde o registro da ocorrência, o caso vem sendo investigado em Rurópolis, mas que só após o celular ser acionado e o rastreador ligado é que foi possível identificar sua localização. O sinal do celular levou as equipes até o bairro Alvorada, com uma mulher. Para a polícia, ela contou que havia comprado o aparelho por 500 reais há pouco tempo e que o vendedor seria uma pessoa desconhecida, um homem que ela nunca tinha visto. O celular foi apreendido e o verdadeiro proprietário, acionado pelos agentes. Novo, o celular que hoje chega a custar mais de 1.800 reais no mercado, havia sido comprado em setembro de 2022 e foi roubado pouco tempo depois. O proprietário do celular contou no boletim de ocorrências que não conseguiu identificar quem teria praticado o crime. E sem a identificação do suspeito, a polícia precisou contar com a tecnologia para chegar até o celular. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança, em 2022, quase 100 celulares foram roubados por hora no Brasil. Só em novembro, as delegacias em todo o país solicitaram mais de 2.700 pedidos de bloqueios de aparelhos por conta de roubos, furtos ou extravios. A polícia civil orienta as pessoas que costumam negociar e comprar aparelhos celulares e demais objetos pela internet ou de segunda mão que se certifiquem da origem do produto, exigindo nota fiscal para comprovar a origem lícita do aparelho, para evitar que possam ser indiciadas pelo crime de receptação.